Lara está no terceiro ano do ensino médio e vez ou outra com tanta pressão por causa dos estudos, tem crises de ansiedade. De vez em quando eu tenho um aperto no coração, às vezes eu fico triste, quero chorar e isso faz eu saber que é uma crise de ansiedade e gera muita coisa. Desabafar com os pais às vezes pode ser difícil, não só para ela, mas para muitos jovens que não encontram esse apoio em casa. Sabendo disso, os voluntários do projeto HELP estão visitando escolas para conversar com os alunos sobre ansiedade, depressão e outros problemas. Durante a palestra, eles parecem estar brincando, mas tudo não passa de uma dinâmica para ensinar os jovens a controlar a mente. É uma comparação que a gente faz, porque ali eles resistem, eles resistem ali porque eles não querem perder, todo mundo quer ganhar. Então eles ali resistem porque eles querem ganhar ali aquela competição, mas trazendo isso para o emocional e também para a vida deles, então a gente fala sobre não desistir dos sonhos, não desistir de lutar, porque muitos jovens estão ali com problema na mente, de maus pensamentos. A volta às aulas presenciais trouxe para dentro das escolas problemas que antes quase não eram vistos. Muitos alunos com dificuldades emocionais, alguns até mesmo com ideação suicida, muita ansiedade ao ponto de não conseguir permanecer na sala de aula para assistir. Eles são retirados da sala com crise, estaquicardia, sudorese. Nós temos que ligar para os pais, fazer um atendimento especial para esses alunos, atendê-los. Os professores são orientados também a acolher esses alunos nesses momentos. No bate-papo, os alunos preenchem um papel, contando quais são os problemas que enfrentam. Esse aqui disse que tem problemas familiares, depressão, vontade de sumir, ansiedade e insegurança. Depois da palestra, os alunos vêm aqui para o cantinho do desabafo. Nessa sala, eles recebem um atendimento individualizado, podem abrir o coração e recebem orientação sobre o que devem fazer para seguir em frente. Eles falam o que está passando por eles, porque às vezes eles têm medo de falar para um familiar, têm medo de falar para alguém do lado de fora, porque pensam que vai ser julgado, pensam que vai ser condenado. E o projeto HELP já tem esse lema, não te julgo, te ajudo. Por quê? Porque muitos são julgados, mas a gente não está aqui para julgar, mas para ajudar eles. O projeto é realizado o ano todo. A escola interessada em receber os voluntários pode entrar em contato pelo Instagram, arroba help.fju ou arroba fju goiás. E também pelo e-mail, helpfju.br arroba gmail.com. A gente tem ido em diversas escolas, não apenas aqui em Goiânia, mas em outros locais também de Goiás e em todo o Brasil. Então é muito importante que essa escola que deseja, para que a gente dê esse apoio emocional para os alunos, então entre em contato com a gente.